Olá, meus amigos! A dica de leitura de hoje é esse livro aqui, A Bússola e o Leme, de Haroldo Dutra Dias. Haroldo faz uma analogia surpreendente entre a andorinha do mar e o ser humano, mostrando a extraordinária viagem que a andorinha do mar percorre e mostrando também o ser humano, o seu aspecto de direção fantástico que também temos em comparação a essa ave. E ele irá nos ensinar qual a direção e qual o sentido da sua existência, como você está se sentindo durante a viagem e se você tem seguido a melhor rota, que apesar das tribulações, das dificuldades, a gente possa usufruir, tirar o maior proveito dessa incrível viagem e experiência que é a existência física. Eu, particularmente, gostei bastante, dentro do livro, quem leu ou quem ainda leu pode verificar, ele faz uma analogia, uma comparação com as fases da vida, até os 7 anos, até os 14, 28, 42, e esses níveis específicos, espirituais e experiências sociais de cada ser. E é muito interessante que a gente depois desce esse ciclo, vivenciando o mesmo aspecto de experiência, só que voltando com a escada. Então, a gente tem essas experiências até o meio da fase madura, 42, de 35 a 49 anos, e depois a gente volta essa escada tendo essas experiências novamente. aqueles que conseguem ir chegando até a fase mais madura da vida. Então, ele nos ensina esse aspecto do berço ao túmulo, nessas incríveis experiências que todos nós vivenciamos. E nos ensinando a reconhecer a nossa rota, nos ensinando a reconhecer o melhor caminho, tendo um foco, um ideal de vida. E você, já leu A Bússola e o Leme? Conta aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou, que mais chamou sua atenção. E se você não leu A Bússola e o Leme, pretende ler, ou leu algum livro recente, indica aqui pra gente nos comentários. Valeu, galera! Até a próxima, hein! Tchau!